Diversidade é variedade, diferença é distinção. Eu sou diferente de você, somos todos irmãos. Respeitar as diferenças de raças, culturas e crenças traz a paz, união e amor no coração. Setúbal é uma terra que quer ter as suas associações de imigrantes como pessoas que fazem parte e enriquecem a nossa cidade de Setúbal. Somos uma cidade melhor com aqueles que, por circunstâncias da sua vida, para aqui vieram viver. E fazem desta cidade a sua cidade. Esta é uma cidade que não abdica de todos e é com todos que nós construímos esta cidade. Traz um valor de valorizar a diversidade no mundo. Diversidade das culturas, diversidade das raças, línguas. Valoriza muito a nossa presença. A nossa presença apresenta a presença dos imigrantes. Serve para conhecer a cultura, a forma de integração das comunidades aqui no nosso concelho. Esta experiência tem sido muito enriquecedora para nós. Temos aprendido bastante como é que as pessoas, estando em Setúbal, porque é que elas vieram para Setúbal. O que as motivou a permanecerem, a fixarem-se aqui em Setúbal. Somos todos homens. No primeiro lugar, eu acho sempre que é esta. Não precisamos de dividir ou a separar. Somos todos neste mundo. É uma maneira onde nós convivemos, repartilhamos as nossas culturas, os nossos momentos com cada pessoa, que nós vamos conhecendo um pouco de cada associação, de cada cultura, de cada país. Diversidade, interculturalidade, interação, convívio, valorização e alegria. É a possibilidade de mostrar a nossa visão e a nossa cultura para a gente e chegar ao povo português na cidade. Porque temos trabalhado com essas culturas, conhecemos a dança, a música, a gastronomia. Tudo isso é ótimo para nós, através deste intercâmbio, através desta manifestação de desejos, de angústias, de saudade, de partilha, de conhecimentos. Tornamos-nos todos muito mais ricos. Tornamos-nos todos muito mais ricos.